Quer continuar bem informado? Inscreva-se em nosso canal do YouTube, curta nossa fanpage no Facebook e acesse nosso portal Jornal Cidade.net Jovem Pan e o Tempo Bem, vamos começar agora com o Carlo Burigo, ele está na estação Ceapla, Prefeitura de Rio Claro e tem as informações sobre como fica o tempo nesta quinta-feira. Bom dia, Burigo. Bom dia, Carlo, viz da Rádio Celso, Jovem Pan. Bem, nesta quinta-feira a atuação de um sistema de alta pressão sobre a região sudeste de São Paulo mantém o céu com poucas nuvens, sem previsão de chuva para hoje, Carlo. Máxima prevista para hoje é de 31 e 32 graus, mínima registrada hoje no campus da Bela Vista, 16,8. Por enquanto, essa previsão sem chuvas, ela prossegue até o fim de semana, Burigo? Até o final de semana, tem a previsão de chuva no comecinho da semana que vem, só mais é de 30%, só entre final de domingo e começo de segunda-feira. Bom dia, Carlo. Então teremos uma trégua aí por alguns dias. Um dia eu tenho uma trégua, um solzinho aí para juntar o verão aí, né? Tá certo, então, Burigo. Obrigada pelas informações e tenha um bom dia. Um bom dia, abraço a todos. Você também pode acompanhar a nossa previsão do tempo no canal do JC no YouTube. Acesse youtube.com.br e faça sua inscrição.